Bom pomeridio, boa tarde! Olha, gente, aqui de novo, ao vivo, hoje, a essa hora, às duas da tarde, hoje mudamos um pouquinho o horário aí, só que hoje é feriado no Brasil, né? Então, eu aguardo, espero que essa live aqui, ó, encha, porque o convidado, os convidados, né? São bem interessantes, nós estamos fazendo agora o esquenta para o evento que vai acontecer no dia 12 do 12, 12 de dezembro, às oito horas, ao vivo, em que eu e o Zé Maria entregaremos o ouro a jogadores e família de jogadores que sonham em jogar profissionalmente aqui na Itália. Então, se você é jogador, conhece algum jogador, é mãe ou pai de jogador, ou jornalista esportivo, por que não, se inscreva no evento, no golaço italiano, golacoitaliano.com, tá bom? Agora, vamos ver se o Zé está aqui... Será que ele recebeu o convite? Enquanto isso, voltando ao assunto, se inscrevam no evento, dia 12 do 12, está realmente imperdível. Vamos unir a questão do italiano para o futebol, especificamente para o futebol e toda a experiência do Zé de sucesso no Brasil, na Itália, né? Como, então, assim, ninguém melhor que alguém de grande sucesso para poder ajudar, que conhece bem os dois mundos, né? É isso aí. É, Calão. Tudo bem? Tudo bem. Acabei de trabalhar. Desculpa, atraso. Acabou o treino agora há pouco, reuniões, algumas coisas assim. Ah, tá bom. Então, tá ótimo. Hoje, estava dizendo que é feriado no Brasil, né? Então... Ah, é? O que de hoje? É, sim. Hoje é consciência negra. Ah, é meu dia. Hoje nós temos... Oi? É meu dia. Hoje nós temos um convidado bem especial, né, Zé? Ah, mais ou menos. É chato pra caramba esse cara. Olha, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. 18 anos de carreira no futebol brasileiro e italiano. Zagueiro e meio-campista. na Lazio, Inter, Corinthians. Jogou na seleção brasileira. E de quem estamos falando? E jogou muito, né? E jogou muito. Jogou muito. E é um cara super gentil, adoro ele. Adoro ele. Será que ele tá aqui? Ah, ele tá atrasado como sempre, né? Ó, ele não está, Zé. Ele tá atrasado como sempre, eu vou ter que ligar pra ele. Liga aí, liga aí. Será que ele esqueceu? Esqueceu nada, esqueceu nada. Deve estar, deve estar, deve estar entrando aí. Tá. E como estão as coisas aí na Sardenha? Na Sardenha, né? Lugar bonito, lugar... Um dos lugares mais bonitos do mundo. Agora eu tô trabalhando aqui. Resolvendo o problema, né? Mas o problema que a gente gosta de resolver. É, lógico. Trabalhando com futebol, isso é, você gostou. Agora é um problema, daqui a alguns meses é satisfação, né? Daqui a pouco os problemas passam, porque não duram pra sempre. E a gente vai embora. É isso aí. É isso aí. Tá falando com ele? Tô falando com ele. Tô mandando mensagem pra ele. Pode falar. Pode falar, pode falar. Tô mandando mensagem pra ele aqui. Tanto a hora quanto... Dessas lives, né? Do porquê dessas lives aqui com os jogadores. Cadê você? Cadê você? Tô falando com ele. Cadê você? Cadê, cara? No Instagram. Ele não sabe onde a gente tem que entrar. Esse é, parece que é... A Ana Paula, a professora... A professora já te mandou uma... Entra na direta da Ana Paula. É brincadeira. Eu tenho que explicar tudo. A gente tá ao vivo. Eu tô ao vivo na live aqui. Eu tô ao vivo na live. Eu tô ao vivo aqui no Instagram esperando você. O pessoal tá reclamando aqui, ó. O pessoal tá reclamando aqui, ó. Falando retratante. Ela tá de brincadeira. Ela tá falando aqui, tá falando. Ela tá pedindo desculpa. Ela vai pedir desculpa, mas ninguém aceita desculpa. No Instagram da Ana Paula. Ana Paula lá. A pessoa não sabe nem de ter que ir. Ana Paula. É, é. É bom. A pergunta da direta é essa, né? Não, não é Paula. É Paula. É brasileira. Mas olha pra ele entrar no seu perfil, no meu. Tá valendo. Pô. Ana Paula. Ana Paula. Ela é brasileira, mas tem a bandeira da Itália lá, tá vendo? A bandeira da Itália? Ah, é. Itália com Ana Paula, César. Entra na direta dela. Aceitou. Ó. Tá chegando, tá chegando. Ah, chegou. Chegou. Chegou? Chegou. Agora ele te deixou achar aqui. Pronto. Ele não sabia onde era pra ir. Ah, é. O César é complicado, né? Às vezes chegou, mas é complicado. Olha lá. Olha o topetinho dele. Olha o topetinho dele agora. Não. Calma aí. Tá todo mundo na linha. Tudo bem, Ana Paula? Prazer, César. Tudo bem. Prazer, Ana Paula. Parliamo italiano. A conversa aqui é só Zélica, é só Zona Leste. Só Zona Leste. É porque você é do Itaquera, né? Itaquera. Lá do fundão, lá do fundão. É, mas Zélica, porque ele não tem aqui, então... É verdade. Minha mulher é arrivada dessa na direta do Instagram. para falar italiano com Zé Maria e Paula, uma garota que trabalha... Tchau, Zé. Força Inter. Tchau, Zé. Força Inter. Sempre. Bem, não é mal que você jogou no Inter, também Zé. Qualquer partida que você fez? Pouco, pouco, mas bom. Vocês se conheciam no Inter? Não. 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 Na seleção nós não jogamos juntos. Foi contra o Nalásio e ele no Perú. Então, foi antes ou foi depois da Inter? Oi? Foi antes ou foi depois da Inter? Antes. Porque eu tenho uma olhadinha nas datas aqui. Vocês dois jogaram em 2006 na Inter, não foi? Isso. Cheguei em 2004. O Zé chegou em 2005, 2006, se não me engano. Isso. Correto. Já li, acho bem, já li. A gente tinha jogado muito contra ele na Lásio ou no Perú. Isso. Porque quando o Zé chegou na Itália, eu já estava no Perú, já não estava mais um par. Isso. Foi isso mesmo. E ele gostava muito de bater em mim. Ele era folgado pra caramba, Zé. Ele jogava do meu lado, né? Italiano, vou pedir rebudia, ok? É porque eu jogava de um lado e ele do mesmo, contrário. Eu era lateral direito, o César era lateral esquerdo, né? Ou ponto esquerdo quando virou. Isso, é. Depois a gente aprendia, atacava, atacava. Mas foi bom, foi bom. Foi bons tempos, boas lembranças. Foi tudo muito positivo. E hoje a gente está aqui ainda. Amizade, respeito, consideração. É isso que a gente leva no final, né? É. No final é isso, né? Hoje não tem uma camisa, ele não tem. E tem o respeito, o recíproco, a amizade. Se puder, a gente se ajuda. Se não for pra ajudar, não atrapalhe. É isso que é importante. É, isso aí. Você está falando muito bonito. E você tem uma ideia engraçada pra contar? Alguma história memorável de vocês dois? Eu lembro uma, talvez. Não sei se você lembra. Eu jogava com a Lázio, com a Inter. E a gente estava ali jogando em Perúdia. Ele discutiu comigo, ele me xingou. Mas é porque eu acho que ele estava nervoso com o jogador dele. Aí eu até falei com o pessoal, meu. Pô, o Zé estava bravo comigo? Aí, com quem que eu falei? Acho que foi com o Micoli. Com o Micoli. Que ele jogou com você lá, né? Jogou, jogou. É. Mas ele não era com... Depois eu entendi que não era comigo. Mas era eu que estava na frente dele. Talvez ele não lembre. Mas são detalhes, assim. A gente teve mais satisfação jogando juntos, né? Pela Inter de Milão. Não é mais anédotos, coisas importantes, assim. Você não lembra disso, Zé? De ter xingado o César? Olha, eu não lembro, não. Porque no jogo, às vezes... Não lembra, né? Porque em bate, eu não lembro. Olha a paula. Olha a paula. Não, mas acho que assim... Cara, eu nunca... Com os brasileiros, eu nunca discuti, né? Por exemplo, o César jogava do meu lado. O Denilson jogava muito do meu lado. Eu que era outro brasileiro. Eu que era chato pra caramba. Eu falei, cara, vai pro outro lado. Vavoroso. Era isso, era isso, era isso. Era amoroso. Pra não brigar com os caras, eu falava, pô, vai pro outro lado. Eu não podia mudar de lado. Então era comigo mesmo. Era comigo, era comigo, era comigo, então... Mas bacana. Mas não, acho que com os brasileiros, eu nunca briguei. Nunca briguei, não. Não brigava, não. A gente conversava. Assim, com os italianos, a gente batia de vez em quando. Os brasileiros, eu não batia, não. Não. Mas é no momento ali também, a tensão, o nervoso, a concentração, toda aquela situação que te leva às vezes. É que jogar contra a Lázio naquele período era muito chato. A Lázio tinha jogadores muito chatos. E ia acabar brigando com o Unze. Aconteceu um episódio, o César deve lembrar também, eu tava no Perugia e a Lázio, nós fomos jogá-lo em Roma. E a Lázio ganhou de 5x1 do Perugia, 5x2, não sei o que foi, mas tomou uma goleada lá. E o Simonin Zag era chato pra caramba, o Simonin Zag sempre foi chato. Aí teve uma bola que eu fui dividir e eu, sabe, a gente, como lateral, a gente deixa a bola correr um pouquinho mais pra dar uma pancada no cara. Aí entrou o Stankovic no meio e acabei dando no Stankovic. Aí ele falou assim, poxa Zé, não esperava que você veio, cara, eu não era com você, era pra aquele outro idiota. Mas o Zag era chato até com nós, no modo dele de ser, de se comportar, ele era muito petulante, ele tava sempre agitadinho, mas cada um tem suas características, sua mentalidade, às vezes se deixa levar, mas acaba tudo ali. É, acabou ali. Tá. Mas em algum momento vocês jogaram juntos? Nós dois? Isso, no mesmo time. Na Inter. Na Inter. Então, mas foi juntos? Juntos. Juntos, sim. Juntos. Jogamos juntos, sim. Foi em bons tempos. Inter de Milão. Era um grupo também muito forte, fantástico. Difícil, né? Tem outro brasileiro na época? Não entendi, desculpa. Tem outro brasileiro com vocês na época? Tinha o Adriano. O Júlio. O Júlio. O Maxwell. O Maxwell ainda não... Ele chegou, mas ele não chegou a jogar. Naquele ano ele não jogou. Ele chegou em janeiro, mas estava ficado. Estava cuidando do joelho. Estava cuidando do joelho. E o Michael também chegou depois. O Michael chegou quando eu saí, né? Eu fui para a Espanha e ele chegou na Inter. Isso mesmo, correto. Alguém perguntou em que ano foi? Foi em 2006 que eles jogaram na Inter. É, 2005, 2006. 2005, 2006. Isso. A parte... Não digo final, mas desde janeiro. Porque eu cheguei no mercado de janeiro. De inverno. De inverno, de inverno. E naquele ano a Inter foi campeã, né? Naquele ano nós ganhamos a Supercopa, que é o começo do ano, e a Copa Itália. Mas foi o campeonato também, Zé, que depois deram para a Inter por causa da falcatrua da Juventus. Foi, né? Foi isso que começou aqui dentro. Foi isso. Então, foi... Eu conto aquele escudeto lá. Eu pego. Eu clamo em renda. Tem que pegar. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba ganhar. Não, não. Então, eu falo, não. O problema é dos caras. Esses caras que fizeram errado. A gente jogou no campo. Mas não tinha toda essa necessidade também. Mas são coisas internas de sociedade, de clubes e tal. Mas a Juventus era muito forte também. Não precisava. Isso foi mais um erro de gestão mesmo, né? De senso de onipotência, que eles podiam fazer de tudo. Erraram demais. E a gente agradece, né? O César, foi uma situação, assim, diferente pra você ganhar a Copa Itália em 2006 com a Inter? Visto que foi contra a Roma, o principal rival da Lagoa. Tem alguma satisfação especial nisso? Tem. Tem porque, até mesmo no campeonato de 2007 e 2008, que era o centenário da Inter, né? Eu tô indo já depois. Tinha essa rivalidade com os romanistas. Porque eu sempre falo que os torcedores da Roma e muitos jogadores que a gente conhece, quando entram naquele mecanismo da cidade de Roma, daquela exuberância, eles viram, viram mesmo, nas entrevistas, nos comportamentos, eles têm um atejamento, um comportamento de arrogância, de coisas que o ambiente transmite pra eles e eles absorvem isso. Então, cria muito esse clima de hostilidade com quem jogou na Lazio, nesse caso, quando eu tava com a Inter, entendeu? Tanto que tem um prazer imenso de ganhar contra a Roma, porque também sempre foi um grande clube, né? Independente dos momentos, a rivalidade é gostosa, é forte. Então, mas eu me lembro mais ainda do campeonato de 2007 e 2008, que nós fomos campeões também, do campeonato, em que na sexta rodada do campeonato, já se falava que era a partida escudeto, era a sexta partida do campeonato, já estavam falando, e nós fomos jogar em Roma, ganhamos de 4x1, 1x4, né? Roma, 1x1, a Inter, e o Mexés, o Mexés, tava pé da vida, e quando o Cicinho, lateral, entrou no jogo, ele falou pro Cicinho, chega em mim, chega em mim. Aí foi onde eu falei pro Mexés, mas tá 4x1 já, acho que tá um pouquinho tarde pra bater, né? Aí acabou de ferrar tudo. Aí ele queria, no final do jogo, ele queria brigar, mas porque tem essa rivalidade também, do fato de jogadores que jogaram com a Lazio, né? Foram representativos, porque eles não são assim com todos, mas que essas coisas acontecem, passam, às vezes a gente depois se encontra assim e tal, mas essas são as lembranças fora da Lazio, desde que eu saí, que eu tenho com a Roma. Ô César, como você se define? Que jogador é você? Eu sempre fui, eu sempre fui, como o Zé também foi, porque pra você conseguir jogar em alto nível por muito tempo, você tem que ser profissional, você tem que ser profissional. Porque do mesmo jeito que você consegue chegar, muito sacrifício, dedicação, oportunidades, às vezes eu escuto, e o Zé também já escutou, ah, deu sorte, deu sorte, você treina todos os dias, você faz abdicações, você não fala nem renúncia, tal, porque é uma profissão que a gente ama, é um talento que a gente tem, isso pra nós foi a salvação das nossas famílias. Então, você se dedica ao máximo. Quantas vezes o Zé tomou não pra fazer teste? Quantas vezes o Zé foi injustiçado porque ele achou que ele tava numa condição bacana, mas ele não conseguia por comportamento de treinadores, ou de diretores, ou de clubes. Então, o que eu acho é que você ser profissional, se dedicar, focos, determinação, senso de apartenência, que você se dedica mesmo, que você dá tudo, são todos os componentes que te fazem chegar. E quando acontece isso, você está em um nível em que todos são como você. Então, o que é que você tem que fazer? Continuar, continuar. Porque muitos, às vezes, conseguem chegar, mas não conseguem se manter. Então, eu falo sempre que eu sempre fui muito profissional, independente das características técnicas, de caraterial e tal, mas isso é o que eu sempre quis fazer na vida. Então, eu sempre me dediquei muito. E é óbvio com essa bagagem de salvação mesmo, de oportunidade de mudar a tua vida, da tua família, e ter uma qualidade de vida, mas quando adquirir isso, não se estabilizar, querer sempre mais. Então, eu sempre falo que eu sempre sou... Até hoje, eu treino, eu gosto, eu faço, quando eu me dedico muito. Então, eu sempre fui super profissional. Você, então, fala da importância da disciplina para um profissional de suporte, né? Ai, eu não te escutei bem. A importância de ser disciplinado para um jogador, para um profissional de suporte. Você acha que 90% dos jogadores estão disciplinados assim, são profissionais? Isso se aprende lá ou não? Ou você acha que cada um tem uma... Não, você pode até aprender. Você pode até aprender. Mas isso é uma base que vem de você, porque ninguém pode te obrigar a correr. Você que vai ali treinar. Você que vai. E você saber que aquilo é o meio que vai te levar a estar em um certo nível. Então, é a consciência tua, a tua profissionalidade. Porque o que acontece hoje? Eu vejo muito, eu gosto muito a nível de formação de atletas. São pessoas que têm mão, gestões de formações de atletas que não são capacitados e não transmitem certos valores. Porque o que... Já escuto muito, e eu também, e você também, né? Porque você gosta do futebol. O cara é amigo do Zé, o cara é amigo do César, o cara é amigo do diretor, eu me machuquei. O cara é esquema, o cara é amigo do investidor. Ok, injustiças existem, mas não só no futebol, mas na vida. Mas o que você fez para mudar toda essa injustiça que você disse que fizeram com você? O que você faz? Você se arrende? Você deixa passar isso por cima de você? É aí que está a força. de quem consegue chegar em um certo nível e poder aprender mais que aquilo que eu fiz, que o Zé fez, porque senão ele não teria jogado em alto nível por muito tempo. Cai, é normal. Porque outros vêm com a mentalidade igual a tua e dão continuidade. E você vem passando para trás. Mas não é que te passaram para trás, você deixou de fazer. Então, isso que você me perguntou é, pode até se aprender quando você está naquele nível, mas isso é uma base que você já tem que ter, porque senão é muito mais difícil chegar. Sim, é. Ou seja, os torcedores da Lácio e da Roma são bem fervorosos, né? É. Muitas vezes, eu não sei se a ver, Cesare. É verdade. É verdade, tem essa rivalidade, mas o que eu admiro, eu posso dizer assim dos torcedores da Roma, é que mesmo eu sendo um rival por muitos anos, feito gol em clássico, sendo capitão da Lácio, o que eles sempre falam para mim até hoje é que eu errei o lado, que eu errei a esponda, a esbalhada esponda. Por quê? Porque na PN, eles gostam de você. Porque para eles, e não só, porque naquele momento em que eu jogava na Lácio, a Roma era um grande time, né? Tinha grandíssimos jogadores. Então, é óbvio que dentro do campo tem aquela rivalidade, mas não é com todos isso, mas grande parte dos torcedores sempre tiveram estima de nós, né? Eles sempre gostaram do nosso modo de ser, de jogar, e pelo modo em que eles queriam que um jogador com aquelas características, com aquela mentalidade, fosse naquele grande time dele. Então, eu apreço isso deles, que eles sempre gostaram do nosso futebol. Aham. Olha só, Derby, 6 de janeiro, 2005. Você marcou um dos gols, né? Que deram a vitória pela Lácio. E rolou até um sambinho com a oração. Foi, muito. Muito obrigado. Foi, foi. Você considera isso o seu tempo mais marcante da sua carreira aqui na Itália? Sim, sim, porque, e eu vou te explicar o porquê. a Lácio estava em um momento de dificuldade e de gestão de sociedade, né? E aí entrou esse novo presidente que está até hoje e naquele momento, naquele momento, bem naquele momento, antes do Natal, eles mandaram embora o mesmo caso, o treinador que estava no começo da temporada. Mas, os valores técnicos da Lácio tinham caído muito. Por quê? Porque muitos jogadores foram embora porque acabou o contrato, outros emprestados, por essa dificuldade da gestão, né? E o que aconteceu? O treinador foi mandado embora antes do Natal. A Lácio tinha contratado nove jogadores sem expressão. Jogadores que, se eu te falar agora, a gente fica em dificuldade de lembrar o nome. O mais assim que foi, foi o Roque e o Dicanio. depois tinha o Mea Vitale, que era o capitão da seleção venezuelana, mas até se adaptar e demonstrar o futebol, isso leva tempo. Tinham outros meninos que o Lotito, naquele momento, pegou, que não tinha, a gente não sabia quem era, mas não só não sabia quem era, não era do nível de um time médio-alto, né? Porque eles demonstraram isso também. Então, eu falo sempre que aquele derby que a gente ganhou foi o derby em que vi que a Lázio ganhou, que tinha o plantel mais limitado da história de um derby, e é verdade, pelo histórico que tem a Lázio e pelo histórico que tem a Roma. E nós ganhamos, ganhamos por quê? Todo mundo se dedicou, o nível técnico tinha, mas não era de altíssimo nível, mas era um time compacto, guerreiro, com força, e a Roma, nós conseguimos, naquele momento, anular eles, e eles tinham grandes jogadores, como o Cassano, como o Tote, tinha o Zebiná, tinha o Panucci, tinham muitos jogadores, tinham jogadores com nomes, entendeu? Então, isso foi a força que a gente teve, mesmo nessas condições, de conseguir se superar e ganhar um derby. E pela primeira vez, eu consegui fazer um gol no derby, eu consegui fazer o gol no derby, o qual eu nunca, todas as comemorações que eu fiz no percurso da minha carreira, eu nunca pensei em fazer coreografia, essas coisas, nunca fui disso. Mas naquele dia, sim, naquele dia eu pensei que se eu fizesse o gol, eu ia dançar, eu ia sambar. E aí aconteceu. É? Foi, foi. Foi. Zé, você, assim, a sua posição é de defesa, eu sempre fui de defesa. Eu sempre fui lateral, o César que jogou depois, jogou como atacante, o César ficou meio metido na época, foi para atacar também. Mas é gostoso, é gostoso escutar isso, porque jogar futebol precisa de muito sacrifício, e às vezes a gente fala, não, as pessoas fora só veem o resultado do domingo, né, César? Isso. Então, o que o César falou é legal, porque o sacrifício, quando você lá atrás vai fazer o teste, o César passou por dificuldades, contou isso agora para a gente, mas o que acontece é que eu falo hoje para os meus jogadores, eu falo, quando eu tinha escolinha de futebol em Perúdia também, eu falava, gente, não façam somente aquilo que o treinador pede para vocês fazerem, porque é muito pouco, porque tudo que o treinador pede para você fazer, os treinadores e os outros times também pedem para os jogadores fazerem, eles fazem as mesmas coisas, o trabalho é a mesma coisa, não muda nada. O que muda entre um jogador que está ali para jogar futebol e um jogador que quer chegar em um nível alto em uma seleção brasileira, a gente acabou chegando, graças a Deus, em um nível muito alto, era fazer muito mais do que o treinador pedia. Então, acabar o treino, eu falo sempre, eu era lateral, então, eu gostava muito de ficar cruzando bolas. o César deve ter feito lá também onde ele jogou na base, ou então correr, então, a nossa posição lá na época corria demais, hoje não corre tanto, porque o lateral já não chega muito no fundo, já diminuiu isso, então, o nosso ritmo antes era fazer 100 metros para ir, 100 metros para voltar, então, a posição que mais corria era o lateral direito e o lateral esquerdo. Então, para fazer aquilo, eu não poderia correr, me preparar para correr 2 quilômetros, eu tinha que me preparar para correr 12 quilômetros, porque no jogo a gente corria mais ou menos, né, César, entre 10, 11, correto, a gente corria para o jogo. Então, é fazer o que o César falou, é muito legal, porque não existe sorte no futebol, ou você faz ou você não faz, não existe sorte, eu não acredito em sorte, ou você trabalha para chegar ou você não trabalha para chegar. Então, o que o César, poxa, o César veio do São Caetano, que não era um time de grande expressão no Brasil, mas chegou na Europa como? Foi sacrifício, foi vice-campeão, não sei se foi vice-campeão da Libertadores naquela época, não sei se foi, do brasileiro também. Então, o César tem uma história maravilhosa, chegou na Itália, foi bem para caramba também, chegou para dar trabalho para mim, como eu falei no começo, eu já estava aqui há algum tempo já, mas o sacrifício que a gente fazia e os grandes jogadores fizeram. Isso. A diferença hoje, César, que hoje os jogadores são muito mais protegidos com a mídia. Muita. Muita. Eu, por exemplo, sempre falando de Inzag, só que do outro Inzag agora, num jogo entre o centenário da Federação Italiana, em 2008, em 98, se não me engano, eu jogava no Perú, já fui jogar pela seleção da FIFA contra a Itália. O Inzag me deu uma cotovelada, ele me quebrou duas costelas, mas ninguém viu isso, porque naquela época não se via. Então, a gente hoje é muito mais protegido, então você encosta no cara, está machucando, dá falta, antes não existia isso, antes não existia isso, agora tem. Então, o jogador hoje, ele é mais atleta, ele é muito mais protegido, ele é muito mais curado, as pessoas prendem mais, muita, tem nutricionista, tem vários fisioterapistas, que antes eram dois, talvez, dependentes do time. Então, é o que o César falou muito legal e é verdade. Olha aqui, os jogadores de hoje precisam aprender valores, espírito de sacrifício, humildade e vontade de aprender. Eu vi isso numa entrevista sua, César. É verdade. Você acha que falta isso para os jogadores de hoje? Falta? Não falta, isso aí para eles é um outro mundo. Meu, eu vejo, eu vejo situações de comportamento, de relacionamento, de postura que era inaceitável, era inaceitável. Antes, antes, só para eu entrar no... Pode dar um exemplo. Um exemplo, ó, bem claro. Eu discuti com Nesta, com o jogador que jogava comigo no campo, eu discuti com o Simeone, com o Verón, com o Cláudio Lopes. Nós éramos jogadores que jogávamos juntos. Tinha a cobrança de verdade, de verdade. Errou, beleza, acontece, mas vamos lá, vamos lá. Hoje, você não vê um jogador do mesmo time cobrar o parceiro. Não vê, você não vê, não existe. É tudo... O cara não foi nada, não foi nada o quê? A gente está treinando, está jogando, trabalhou. A força de vontade, a determinação, o espírito de sacrifício no grupo, não existe mais isso. Cada um faz o seu e ainda faz da maneira que acha que tem que fazer. Não é assim. Mudou tudo. Então, hoje, é muita mídia. eles são tutelados, eles têm essa tutela de imagem que não pode ser. Não, eu queria jogar todo dia. O Zé também, hoje, tem um turnover porque o cara jogou, está cansado, está com 26 anos, 30 anos, você está cansado do quê? Está cansado do quê? E outra coisa, eu falo muito que às vezes a gente escuta, o Zé, você também. O que eles falam? Estamos lá, beleza, o cara é ruim, o cara não sei o quê. O cara, eu faço, eu falo, eu escuto, porque eu não sou surdo, graças a Deus. Aí, eu falo assim, que trabalho você faz? Você é comerciante, você é um empresário, você é vinícola, você tem um bar, aquilo que seja. Eu não sou capaz de julgar o teu trabalho porque eu não conheço o percurso de abrir um bar, de fazer um pão, de vender uma casa, de vender um vinho, eu não conheço. Então, se a gente trocar uma ideia e você me der em inputs, de repente eu posso formar uma opinião no que você está me dizendo. Mas no futebol, não, todo mundo entende tudo. Aí, sabe o que eu falo? Faz o seguinte, faz o seguinte, vem fazer um treino, um treino só, que nós fizemos por 20 anos, depois você abre a boca. Aí, acaba a festa, porque eles pensam que o cara... Eu errei pênalti com o estádio cheio, o Zé foi expulso uma vez. Todo mundo erra, mas a base desse erro onde está? Da determinação, da força de vontade, da convenção que você treina para fazer o negócio. O Mantini me falava muito disso. César, qualquer coisa que você for fazer, faz a mil, faz com dedicação, faz com... Você mandou a bola na lua, mas você queria fazer a jogada do jeito que tem que ser feita. Você errou o pé de apoio, a bola que subiu com convenção, não com aquela frenesia, não com aquele ar de super consigo, faz... Isso é o que acontece muito, né? Então, mudou a própria mentalidade dos treinos, de mentalidade, de convenção, de transmitir. Tem muito entretenimento perto do futebol e eles se deixam levar do que se concentrar. O Zé falou que eu saí de São Caetano, fui para a seleção brasileira, cheguei na Lazio. A Lazio era o time mais bem pagado do mundo e número um no ranking da FIFA. Eu cheguei, eu demorei seis meses para ir para o banco. Sabe por quê? Metodologia de treino, a gastronomia, a língua e, de consequência, a metodologia do treino era a intensidade dos treinos que no Brasil eu não tinha. Eu tive que me readaptar. Tive proposta para ir embora para o Cruzeiro, porque depois a Lazio comprou o Sorin e o Manfredini. Eu falei, eu não vou embora daqui enquanto eu não demonstrar o porquê que o presidente foi lá no Brasil me pegar. E eu fiquei. Hoje, não. O Gabigol é rei no Brasil. Ele bateu e voltou aqui. Aqui não é para todo mundo, não. Eu respeito, mas esses são os exemplos que a gente tem. Bateu, voltou, o contrato está lá. Grandão, parabéns. Joga muito. Lá. 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 Aqui não é para todo mundo. E outro detalhe importante. No tempo em que jogávamos na Itália, era o campeonato mais visto no mundo com grandíssimos times. O Peru já tinha jogadores como o Zé, como o Gattuso, como o Mículo, como o Materazzi. Jogadores que foram campeões do mundo em um time que é considerado médio ali, né, Zé? E tinha cara com valor. Hoje, você olha times grandes que você não sabe quem é com o máximo respeito. Entendeu? Então, é complexo, mas é muito simples. Falar é fácil. Falar é fácil para todos, tá? Mas ter consciência de um percurso, de um trabalho, fazer considerações com conhecimento nos argumentos, aí já é mais... Aí não é para todo mundo. E todo mundo, pela paixão pelo futebol, faz assim, faz assim, vai lá, é assim o melhor. É normal, é a paixão pelo futebol que leva todo mundo a ter as suas opiniões também. É, todo mundo seria um ótimo jogador de futebol se não tivesse quebrado alguma coisa. É verdade. Era para trabalhar, era para trabalhar, né? Mas é normal, realmente. Mas você tem algum arrependimento? Você mudaria alguma coisa na sua carreira? Na minha carreira? É, no passado. Como você veio parar na Itália, por exemplo? Não, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, eu vou te explicar por quê. Eu tive problemas pessoais na minha vida, muito importantes, baseados em erros que eu cometi, que eu assumi as minhas responsabilidades. O futebol salvou a minha vida de novo, porque eu era uma promessa do futebol brasileiro, de júniors, cometi erros gravíssimos, fui penalizado pelos meus erros, paguei pela justiça brasileira e conheci pessoas que acreditaram em mim demais, que foi o José Carlos Molina e o Saúl Clem, dono das Casas Bahias, naquele período, que pegaram no São Caetano. Eu fiz o teste no São Caetano, eu era profissional, eu fui fazer teste no São Caetano, com o Luiz Pereira, o zagueiro, que me viu, me tirou depois de 10 minutos do teste e eu pensei que era negativo o parecer dele pelo histórico do erro que eu fiz na minha vida pessoal e não era, era uma avaliação dele relâmpago, que ele viu potencial em mim e no outro dia eu assinei o contrato com o São Caetano, na série A3 do Campeonato Paulista e na série C do Brasileiro. Aí, eu comecei a jogar no São Caetano, nós não subimos para a série C na série A2 do Campeonato Paulista, não subimos, e eu fui emprestado para o União Barbarense, perto de São Paulo. Só que o processo que eu tinha, pelos erros que eu tinha cometido, pelas responsabilidades que eu assumi, estava em procedimento. Quando eu fui para o União Barbarense, na série A2 do Campeonato Paulista, que é um time super top, isso foi em 98, que subiu, esse time subiu para a série A1. Eu fui preso, eu fui preso, eu fui preso pela condenação daquele crime que na justiça brasileira eu tinha cometido. E o São Caetano, o São Caetano ficou do meu lado. O José Carlos Molina, que era o diretor de futebol, ele foi até onde eu estava e falou, César, você quer sair, eu faço você sair, mas você nunca mais vai jogar bola. Eu falei para ele, não Molina, eu vou pagar pelos meus erros e eu vou voltar mais forte do que antes. Eu fiquei dois anos fora do futebol, tá? Na penitenciária do estado de São Paulo, onde eu conheci os piores, mas os melhores, porque era um ambiente que eu estava vivendo, que eu tinha responsabilidades, que ali você não tem para onde correr, você vale o que você faz e fala. Então, tudo isso me fortaleceu e mesmo estando naquela situação, eu treinava, eu me comportava super bem, mesmo estando lá. Então, quando as pessoas falam que tem dificuldades, que está ruim, que tem que ter força de vontade. A vida é essa, Ana Paula, a vida é essa. O que é que você quer? O que é que você quer fazer? Você quer fazer ou quer deixar de fazer? Não tem um meio termo. o que é que você quer? E mesmo que você não consiga chegar lá em cima, você não vai fazer com muitos que falam é, mas aquele, aquele... Não, eu não cheguei porque eu não tinha que chegar, eu fiz tudo que eu podia, tudo que tinha ao meu alcance e eu não consegui. Então, você fica livre desse peso de ficar apontando o dedo, de falar que é sempre culpa dos outros. Assume a tua responsabilidade. A vida é tua, a guerra é tua, só você pode combater. Então, esse percurso que eu fiz fez, não fez eu crescer, fez eu voar psicologicamente, mas sempre com os pés no chão, de valores, de palavras, de comportamento. E quando eu saí depois de dois anos, aliás, o São Caetano pagava o meu salário pra minha família. Eu vou contar uma história ainda muito mais bacana daqui a pouco, que eu, depois eu voltei pro São Caetano, eu treinava, estávamos ganhando a Série A2 do Campeonato Paulista e eu voltava a dormir no presídio de Franco da Roça, no semiaberto. Aí, eles juntaram todos os fascículos do meu processo, juntaram os fascículos do meu processo, mandaram pra Brasília, pro Itamar Franco, que era o presidente do Brasil naquele momento, se eu não me engano, e me deram perdão de pena por mérito esportivo. Cancelaram tudo. Fiz esse percurso com o São Caetano, depois teve a Copa João Avelange, onde o São Caetano estouramos. Fui para a seleção brasileira, chego na Itália, enfrento aquelas dificuldades de ambientamento, tal. O que a Lásio faz? A Lásio, no primeiro ano, pagou 5 milhões de dólares, que na época se falava sempre de dólar, porque não tinha o euro. E depois do primeiro ano, eles tinham que dar outros 5 milhões para a Lásio. Mas a Lásio estava com problemas econômicos, na gestão, na presidência, tal. Eles me chamaram, porque eles sabiam que eu tinha 15% desse dinheiro para pegar. E eles ofereceram para mim. César, nós te damos os seus 15% desses 5 milhões e o São Caetano a gente manda para frente. Aí eu levantei da mesa e falei, pera, 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 acho que vocês erraram o endereço. O presidente Nairo estava lá em Formelo, no Centro Esportivo da Lásio, o diretor Batata, aquele que faleceu em um atentado em São Caetano, eles estavam aqui. Eu saí da sala da presidência e falei, eu vou sair, vou contar tudo para eles, eu vou entrar com eles e vocês vão pagar eles primeiro do que eu. Porque essas pessoas que estão lá fora foram as pessoas que salvaram a minha vida. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, julgam e querem que eu passo a perna no Zé, mas você não sabe o que eu vivi com o Zé, você não sabe o respeito que ele tem por mim. E isso é o mundo que vai assim. Por que não fazer as coisas certas, Ana Paula? Qual é o problema em fazer? Porque tem que se sacrificar, tem que ser responsável, tem que levar 10 minutos antes, tem que treinar um chute a mais. Pô, as pessoas perderam o valor do sacrifício. Então, eles queriam que eu passasse, que eu mandasse o São Caetano para trás. Eu falei, não, eles salvaram a minha vida. Se eu estou aqui hoje, é porque eles lá atrás acreditaram em mim. Então, as pessoas, às vezes, pelo teu poder de conhecimento, de imagem, eles querem passar a perna no Zé porque o Zé, porque agora sou eu. Mas você não sabe o que eu vivi com o Zé. Você não sabe o respeito, a consideração, que eu sei também de sacrifícios que ele nem nunca me contou, mas eu sei que ele também fez para chegar. Não é assim que funciona. Então, no geral, são valores, valores de verdade, coisas que hoje não tem. Porque o menino que o Zé treina ou que eu treino, ou o time profissional que o Zé treina ou que eu treino, ele chega com o relógio melhor que o meu, com o carro melhor que o Zé, com o telefone melhor que o teu, Ana Paula. Esse menino, ele não tem, ele não tem a força de vontade e de sacrifício. Ele chega com a chuteira assinadinha, ele vai para o campo sintético, ele não vai para o terrão, ele não jogou bola descalço na rua, ele nunca tomou tapa. São muitas coisas que fizeram de nós, daquela geração, ser muito fortes mentalmente, de suportação, mas não de suportar porque tem que tomar porrada. Não, é esse o processo, eu vou passar por cima. O degrau, a pedra, ela está lá. Você quer usar ela que ela é uma pedra no caminho ou quer fazer ela como degrau mesmo que não seja estável? Aí depende de você. Aí é você. E a sua opinião para os jogadores de hoje seja com respeito aos jogadores italianos e brasileiros? Ou você faz uma atenção? Não, não, não. É geral, é geral. A gente pode usar o exemplo daqui. Lá no Brasil, pior ainda. Por quê? O menino tem 12, 13 anos, joga bem, porque o moleque é. Os empresários dão a casa para a família, tiram ele de quem acreditou ele no começo para que ele assine e é incerto que ele chegue a um certo nível. Então, esse mercado paralelo a pessoas que acreditaram em você, como aconteceu comigo, com a Lazio, com o São Caetano. Não foi um empresário, foi um clube. Pessoas que cuidaram da minha vida, cuidaram da minha família enquanto eu estava lá pagando pelos meus erros. E depois o que fazem? Eu viro as costas para você no momento em que eu sou César da Lazio, número 10. Ferre-se. Não, não é assim que funciona. E isso acontece hoje no Brasil. Jogadores que pessoas acreditaram no começo, que depois conseguiram entrar em algum clube sempre, tramite essas pessoas. Aí depois vai um empresário grandão, dá uma casa para a família, dá 200 mil na mão e o cara assina com ele para sempre. E o cara que não tem reconhecimento, não tem valor. Tudo é business, tudo é oportunismo, entendeu? Por isso, eu não gosto de falar, chega para mim muito isso. Ô César, tem esse jogador assim, para, eu não quero saber disso. Não quero. Eu gosto de treinar, gosto de transmitir os valores, as nossas experiências, os erros também, porque todo mundo já errou na vida, mas daqueles erros, eu me fiz forte. Eu não continuei errando. Eu vou errar mil vezes, mas mil erros diferentes. Não sempre na mesma tecla. Mas, e aprender. Então, a moral da história de hoje, para mim, esse futebol perdeu valores de verdade. E graças a eles, graças a eles, a essas novas gerações que vieram depois de nós, hoje, nós somos lembrados como a última geração de verdade. Por quê? Porque essas gerações que vêm, geração de telefone, geração de imagem, de marketing, e não fazem, tem que fazer no campo como nós fazíamos. Isso é o que eu penso, porque vocês deram emoções que depois não aconteceu mais. Então, vocês também têm essa opinião? Que depois de vocês, não foi a mesma coisa? Não, só, vamos falar da seleção brasileira, vamos chegar lá direto. Depois daquele, é igual os caras falam, quando a seleção ganhava, é quando tinha quem gandaiava, quem bagunçava, quem fazia o quê, fazia o quê lá. Não tem mais. Não tem mais. Você vê muita imagem, muita imagem, e jogadores com potencial, mas todo esse mundo aí, paralelo, extra, mina as energias, se concentram em sair, em encostar, em fazer. Nós, o futebol para nós, era a nossa vida. Nós vivíamos daquilo. Não tinha essa... Se eu tivesse que falar com o Zé, eu tinha que ir até ele. Se eu tivesse que jogar bola na rua, eu tinha que descer, eu tinha que ir. Hoje não. Hoje eles estão sentados no sofá, com o telefone, falando no WhatsApp, do lado um do outro. Então, perder o valor mesmo de entretenimento, de criatividade, porque isso te limita. Isso te limita. Você jogar descalço, sensibilidade. Você jogar na rua com... Hoje, quem joga uma categoria acima do seu, da sua idade, ele joga a sua teta. O Zé jogava com 10 anos, o Zé jogava com os barmanjos de 15, 20 anos. E hoje, aqui, aqui, ele joga seu teta. É bravo. Entendeu? É... É... Todo esse tempo, na Paula, muitas coisas erradas tomaram conta dessas... De tudo. Tudo. Eu sou muito crítico nisso, porque são valores que eu ainda tenho, que o Zé tem, que eles não têm. Eu vejo dessa maneira. Isso é verdade, porque eu dou um exemplo muito prático. Quando eu treinei na portuguesa, eu treinei na portuguesa em 2019, na minha volta para o Brasil, e eu lembro ainda de um episódio que a gente acabou o treino e eu não estou mentindo, não estou exagerando. Cinco minutos depois que acabou o treino, eu ainda estou no meio do campo, falando com os meus auxiliares, os meninos já saindo do vestiário, conversando no telefone, fazendo direta, mandando vídeo, guardando, olhando Instagram, TikTok, não sei como é que é, porque não tem interesse, não tem a vontade. O que falta hoje, o Senna falava uma coisa que era super legal, se um cara sair do Brasil para ir para a Itália ou para vir para a Itália, são 12 mil quilômetros, são 11, 12 horas de viagem, o cara tem que ter muita vontade. e se não, o cara fica em casa. Então, na época que a gente vinha para cá, eu vim em 96 para a Itália, quase 30 anos, muita coisa, muita coisa. Na época que o menino vinha para cá, eu era um menino, tinha 22 anos. Hoje o menino sai do Brasil com 16 anos, 17 anos. Não tem, não tem aquela coisa que nem dizia o César agora há pouco, jogar nas ruas aqui, eu vi que uma pessoa escrevia que eu jogava nas ruas do Brasil e jogava nas ruas do Brasil. Eu sou da Zona Leste, quase do centro de São Paulo e jogava lá na rua, no metrô, ia jogar a Sotetá. Cara, Sotetá, eu queria estar no meio dos grandes porque era legal para caramba, não é, César? A gente estava jogando lá na rua, machucava, batia, caía, ralava o joelho. Cara, eu estava nem aí. Hoje, eu já vi isso, o menino se machuca, não sei, nada, uma contusão normal, fica uma semana, duas semanas no departamento médico, eu falo, não é possível isso, não é possível. Hoje é isso, aquela vontade de sacrifício, não tem mais. Aquela vontade de, poxa, eu quero jogar na Itália, eu quero jogar no melhor campeonato do mundo, que tinha no passado no Brasil, não tem. Então, eu quero ir embora, eu quero ir para Arábia. Hoje, o pensamento, eu quero ir para Arábia, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. O campeonato brasileiro, que o César chegou, foi a vice-campeão, o campeonato que eu ganhei a Copa do Brasil em 2000, com o Cruzeiro, no Brasil só tinha jogador bom, os bons não saíam do Brasil. Hoje, você não vê um jogador, você vê bons jogadores da seleção brasileira, o César falou da seleção brasileira, os caras não têm, eu estou falando isso, e isso é culpa nossa, isso é culpa da minha geração, da minha geração, da geração do César, porque eu explico o porquê. Eu estou falando muitas vezes que a geração do Pelé ensinou muita gente, que era a geração do Rivelino, o Rivelino ensinou a geração do Zico, o Zico ensinou a geração do Romário, que é a minha geração. A minha geração, não soube ensinar a essa geração. Não, não, correto. Entendeu? Então, o que acontece? Poxa, a gente pegou uma, a geração, essa nova, que pegou toda a tecnologia, a tecnologia acabou absorvendo tudo, que era jogar na rua, que era brincar no final de semana, que era machucar. É, Cé, pode falar, pode falar, a live é tua, fala aí. Não, mas tranquilo, mas é isso mesmo, Zé. Zé, a gente não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada, ou você saía para a rua, ia tomar pancada, e voltava sujo para casa às 10 horas da noite, porque você não queria nem tomar banho, porque você queria ficar jogando, era esconde-esconde, era pancada, era taco, era não sei o que. Isso, você criava anticorpos de atividade, de comportamento. Hoje não. Entra no carro, a mãe arruma a bolsa, vai na escolinha de futebol, todo cobertinho, se chover não vai, se tiver muito frio, fica em casa, sobe, vai, e põe você na incubadora. E quer só campo sintético, né? Hoje só querem campo sintético, os pais, Acabou, acabou. O futebol em si, a gente aprendia muito, mas aquelas situações paralelas, a conhecimentos, a brincadeiras, a entretenimento, a não ter tantas diversidades eletrônicas de poder, acessibilidade. Isso fazia com que nós, esvilupássemos, tensores, fisicamente, você tinha que fazer, você ia brincar, você ia subir no pó, você ia cair, você ia pegar goiaba, você ia jogar com estilingue, você ia, você se virava, e você ficava na rua, de verdade, você ficava na rua, de verdade. Minha mãe batia em mim, no Marcelo, no Wagner, pra voltar pra casa, pra ir tomar banho, a gente fala, não, primeiro chama ele, não, primeiro chama ele. Cara, eu também, eu tenho uma surra da minha mãe que ela foi jogar bolinha de gode, eu apanhei pra caramba quando eu voltei pra casa, nunca mais eu fui jogar bolinha de gode. Perdeu as bolinhas. Perdeu as bolinhas. E outra coisa, Ana Paula, outra coisa que é fantástica, eu perdi minha mãe, 16 anos atrás, quando eu tinha 34 anos, eu não lembro uma vez, uma, que eu levantei a voz pra minha mãe, porque senão não tava falando com vocês aqui agora. Não tava? O quê? Levantar a voz? Levantava 4 horas da manhã, ia trabalhar na lavanderia, deixava a moedinha pra eu tentar fazer teste. Eu também fiz alguns trabalhos de ajudante de mecânico, sapateiro, essas coisas assim e tal, mas eu não tinha um trabalho fixo, porque a minha família trabalhava pra tentar dar oportunidade pra mim de comprar uma chuteira com crediário. Meu pai e meu irmão trabalhavam a chuteira no crediário pra eu poder fazer teste e não pedir chuteira pros outros, com a sacolinha de plástico no metrô. e, cara, isso não tem, não tem, não tem, é verdade, e tudo isso, essa força de vontade, mesmo com os nossos erros, ou você esvilupa sensos de vida, de verdade, de valores, ou você cai. Naquela época nossa, tanto que muitos que o Zé conheceu e que eu conheci se perderam porque não se dedicaram da maneira em que poderiam, como nós fizemos, e foi pro crime, foi pra lá, foi pra cá. E talentos, hoje, não só, não falo só do Brasil, a Itália é diferente porque eles têm essa comodidade, tem tudo, a zona confort, tô lá, ok? Eu tenho internet, mas o problema é da sociedade, no geral, é limitado ao mundo do futebol, né? Que a gente, hoje, é um fato muito mais fácil pra todo mundo, é um problema da sociedade. O que você aconselha a jogadores jovens de futebol que estão e que querem ter sucesso no futebol ou estando em meio a essa sociedade? Eu acho que os valores são fundamentais, os valores, os valores são fundamentais de sacrifício, de dedicação, de comportamento, porque um time profissional, e o Zé sabe muito bem disso, Mar contra a Maré, né? É, mas é isso, mas se não, você não vai conseguir, por quê? Um time profissional, vou falar profissionalmente, mas na vida também, assim, O menino, ele é um talento, porque você vê que ele toca bem a bola, ele tem essa facilidade, ele é predisposto, mas ele tem um comportamento de arrogância, ele não é um que ajuda um companheiro, Ele tem essa área de superioridade com o roupeiro, ele acha que ele é o cara. Um time profissional, quando os observadores vão avaliar um jogador, olha, fisicamente, se ele é predisposto, ou se ele vai crescer ou não vai crescer, Essas coisas todas aí que eu não sou muito disso, mas a gente sabe quem, tá? O valor técnico do menino, de comportamento dentro de campo, de visão, de relacionamento, mas de como ele, eles fazem um check-up ali momentâneo, né? De comportamentos, de leitura corporal, pra entender se esse menino, tendo esse potencial, dá pra você, dá pra ele fazer uma evolução ou ele vai se perder, tá? Isso não acontece... É complicado esse pão de bola ou não, né? Isso, isso, mas o pão de bola não é só quando você tá com a bola no pé. É, 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 não é só isso, são muitos argumentos aí que hoje vêm tocados, porque eles querem jogadores preparados. O que acontece? O Aldair, o Aldair, ele, quando eu tava morando em Roma, eu pegava jogadores pra prepararem eles, por quê? O que aconteceu comigo foi que eu cheguei, eu não tava habituado à língua, os metodologias de treino, então eu trabalho com esses meninos, que eu pego eles, eu e eles no campo, e faço um trabalho específico, falando com ele italiano o tempo todo, e acelerando eles no processo de comportamento, de dedicação, de dinâmica, né? E ele já tem um valor técnico de nível. Porque o que acontece? O menino vem despreparado, não conhecendo a metodologia, não conhecendo a língua, eu falo a nível de teste, não de que o jogador foi comprado. O que acontece? Que o time, o menino tem um talento, mas o time, sabe o que fala pra você? Ele não tá preparado, e eles não vão investir esse tempo, porque muitos falam, tem que perder tempo com ele. Não, é investir tempo. Não fazem isso. E queimar essas etapas aí, antes de se apresentar pra um clube profissional e tentar, é fundamental pra que você tenha uma resposta positiva. Porque quando eu cheguei, o técnico falava, atento, indietro. Eu não sabia. Aí eu ia naquele meio segundo atrás, e o cara já tinha ido. Só que o cara, tecnicamente, ele não era igual eu, mas o cara já tava no ritmo, na metodologia, no conhecimento da cultura do futebol. Então, isso aconteceu no começo comigo. Eu tive essa dificuldade, mas eu não... Eu quero chegar nisso também. A questão da linha. Um conselho pros jovens hoje aprenderem antes de vir pra cá, né? Não, é fundamental. Porque o treinador, ou até o mesmo companheiro... Eu tô de costa pro Zé. O Zé, eu tô numa linha. O Zé fala, tá chegando. Solo. É fundamental pra você, de consequência, dar um segmento em uma ação de jogo favorável, como é negativa, se você não souber. Então, acontece realmente isso, entendeu? Ok? É que eu... Você fala aí de que alguma coisa que aconteceu, engraçada ou preocupante de quando... Pela falta de entendimento do italiano, enquanto você estava em campo. Tem alguma história? A minha também nos treinos, porque depois, quando eu comecei a jogar, eu já entendia bem. Que eu não falando muito bem, o Crespo, o Simeone, os argentinos, particularmente, nos treinos, quando a gente estava aquecendo, aí eles me perguntavam, que dia é que é hoje? Aí falavam, lunedí, martedí, mercoledí. Como se fala assim, sabe? Brincando, mas tentando te... Querendo te ajudar. Esse é um anédoto que eu lembro, assim, que foi super bacana. Que o Crespo, mais o Crespo mesmo, sempre que a gente treinava, ele falava comigo e me estimulava, tá? Pra eu ter aquela reação de aprender, porque se você se fecha, você fica pra trás. Você não consegue. E isso que é fundamental. Tanto que, quando eu faço stages profissionais, eu falo que é fundamental falar. Porque nós vemos até hoje, até hoje a gente vê, o cara tá sozinho, o cara dá bola e ele dá de novo. Cara, você tá sozinho, o gol do adversário é lá. Viva e vai. Então, a língua é importante, porque você tem a reatividade de criar, de dar um segmento conhecendo a língua. Então, é fundamental conhecer a cultura, é fundamental conhecer os métodos, é fundamental conhecer a língua, né? Do lugar, onde quer que seja. Isso é na vida, tá? Mas no futebol é essencial. Na vida, eu posso ir com o tempo, eu entendo um pouco de inglês, eu procuro um restaurante, eu vou pra... No futebol é o momento, é lá, é fazer ou o outro vai fazer. Então, é importante você estar preparado. A propósito de tudo que a gente se fala, eu digo sempre, fortuna, deu sorte? Não. É a capacidade que encontra oportunidade. Então, você tem que estar preparado. Presente sem tirar. É isso mesmo. É... Deixa eu ver que eu me perdi um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Então, você fez um conselho para os jovens hoje, né? Então, é pra eles se prepararem. Não, tem que ser preparado. Já eram diferentes de vocês, certo? Isso. Agora, continua a mesma coisa, né? Aqui se treina muito mais pesado. Tem muito mais intenso, muito mais intensidade nos trabalhos. Mas isso, o que te leva a... Eu falo sempre, a concentração leva você a errar menos. E a prática de aperfeiçoar, ok? Então, o fato de você se concentrar... Eu me concentro no que eu estou fazendo agora. Eu tenho que me concentrar, porque senão eu vou perder o foco. E isso é na vida. Mas no futebol é fundamental para você fazer uma evolução. É a concentração. Eu estou treinando. Se o Zé está treinando, se ele fala para mim, César, está errado assim, assim, assim. Aquele que está lá atrás, ele tem que estar vendo. Por que o Zé me repreendeu? Por que ele bateu palma para mim? Porque ele tem a vantagem de ter um exemplo real. Um tempo real. Quanto tempo você demorou para aprender o italiano? Porque pelo menos você chegou e não falava. Não. Não falava nada. Eu comecei a entender... E quanto tempo você levou na raça? Na raça mesmo? Uns quatro meses eu comecei a falicar um pouquinho, né? Mas aí depois vai para os sinais, né? Vai, vai, vai. Vai um pouquinho. É? É mais italiano. Não, conta. Vai para trás, né? A gente foi se aprendendo. Mas isso é, como se fala, é a sobrevivência. Você tem que fazer. Então, o que aconteceu? Qual é o gesto italiano que você mais faz, César? Qual? O gesto italiano que você mais faz. O primeiro gesto que você aprendeu, você veio para cá. O italiano fala com as mãos. Enquanto muito, né? Eu dei o exemplo agora de tudo o percurso que eu fiz. E eu acredito que o Gabigol... Eu acredito que ele teve esse problema. Ele teve. Ele teve. Ele teve. Vamos completar o Gabigol para o golaçoitaliano.com. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas é assim. Para os jogadores, né? Não entendi. Justamente o que eles precisam hoje. O nosso evento, o que a gente está preparando no golaçoitaliano.com, que a gente vai fazer no dia 12 de dezembro, é justamente para fornecer aos jogadores todos os instrumentos que eles precisam, inclusive a língua italiana e sobretudo. Tudo o restante, e aí, é a parte do Zé, com relação ao futebol mesmo, para que eles tenham realmente mais preparados. Porque, como eu disse antes, se na época de vocês era difícil chegar aqui e jogar e encarar... Hoje em dia, com todas as facilidades que eles têm, e com essa menos, talvez, como você comentou, né? Como se diz? Sacrifício, vontade. De vontade. Então, talvez... Talvez não. Com certeza, vir preparado com essa ajuda e já mentalmente preparado. Ajuda. Ajuda muito. Top. Ajuda muito. E é fundamental. Não é que ajuda muito. É fundamental. Se eu estivesse aqui agora, e não falasse português, e o Zé falasse italiano comigo, ele ia ter que me fazer dar intérprete do que você está me falando. Esse tempo, são emoções, são coisas que você transmite, que não tem tempo para tradução. É fazer e fazer, entendeu? E o futebol requer isso, de momento, reatividade, pensar, fazer, execução. Tudo em zero segundos, tá? E é sempre assim. É sempre... Não é uma opção. Agora vai ser assim, daqui a 10 minutos vai ser diferente. Não, mas isso é na vida, de você estar pronto, né? Os erros vão acontecer, sabemos disso, mas eu tenho que estar pronto para o plano B, plano C, plano D. Mas eu não estou pronto nem para o A. Eu não sei o que é o B, o C e o D. Porque eu não tenho conhecimento. Então, o conhecimento, independente da tua capacidade física, técnica, o conhecimento da cultura, da língua, ele é fundamental para você... É uma escadinha para você subir de nível. É uma escadinha, é um dos degraus, né? Então, eu vejo muito assim, dedicação, empenho, força de vontade, não só no campo. Não só no campo, mas de te enriquecer para que você possa dar o melhor ali. Não falta nada no momento, tá? Então, esse projeto é super top, é bacana, é interessante mesmo. Obrigada. Falando sobre a cultura italiana, você teve... Qual foi a maior dificuldade de adaptação aqui na Itália? Nossa! Foi a comida. Meu Deus do céu! E eu vou te explicar o porquê. No Brasil, tem a cultura de arroz, feijão, mistura, uma salada, ok? O meu organismo, a massa, a pasta, ela é muito mais nutriente do que a gente faz, né? A nível físico do que um arroz e um feijão, né? Porque até para digerir tudo. Então, o meu metabolismo, ele mesmo me dando algo melhor daquilo que eu já estava acostumado por anos, eu encontrava dificuldade, porque o meu metabolismo não reconhecia aquilo como energia. Então, eu comia e eu estava sempre com fome. É incrível, entendeu? Eu comia, mas eu estava sempre com fome. Então, eu tive essa dificuldade de adaptar também na gastronomia, que o meu metabolismo não assimilava. Então, eu tive esse problema, além da língua, além da cultura e tal, mas na gastronomia. Então, hoje não, hoje é depois de muitos anos, não. Mas eu tive essa dificuldade. Talvez o Zé não tenha tido, mas eu tive. Então, cada um tem sensores de sintomas, de situações que te limitam. Te limitam. Você não consegue ser você mesmo. Então, você tem que se adaptar. Aprender a cultura. Você adaptou bem nessa questão da gastronomia? Ou ainda come a brasileira? Não, agora vai tudo. Não tem problema nenhum, não. Já se acostumamos. O metabolismo passa do tempo, a gente se habituou. Mas essa foi uma dificuldade que eu encontrei no começo, sim. Você cozinha? Eu? Eu gosto de comer quase de tudo. Mas o ovo, quem não sabe fazer o ovo frito, né, Zé? Eu não sou muito bom de cozinha, não. Mas fome não passa mais, não. Tranquilo. E você, Zé, cozinha? Eu? Eu entro na cozinha, né? Ai! Você foi bem, foi bem. Mas é bacana. Qual que é o seu prato preferido italiano? O meu? A matrichana. A matrichana, bom, nossa. Mas eu gosto muito também de... Como que é o nome? Eu não posso nem esquecer que é da terra lá da minha mulher. Como que é o nome? Não é supli. É Panzerotti. Panzerotti. Que é da Púlia. Panzerotti. É, é. Bom pra caramba. É, tio. Mas eu não tenho dificuldade. Hoje eu não tenho dificuldade de... Nada, eu gosto um pouco de tudo, mas... Mas no começo eu tive essa dificuldade, mas... Como eu sou um adepto do Zé, eu entro na cozinha também. E não falta. Não falta nada. Mas é bacana. Eu tenho saudade no Brasil. É. Se eu tenho saudade? Do que você tem mais saudade dentro do Brasil? Sinceramente, nada. Nada sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu criei tudo aqui, depois de muitos anos. E a estabilidade que a gente tem aqui, a nível de segurança social, mesmo o Zé voltando lá para o Brasil, que ele conhece milhões de pessoas, não tem a segurança. Não tem. É mentira. É um sistema que você tem que estar em um espaço limitado. Se for com família, pior ainda. Entendeu? Porque você sai, vai encontrar amigos, vai para lá, vai para cá. Você ainda... Mas um contexto de família, de rotina, é muito complicado. Mesmo vindo de um território do Brasil muito difícil, eu sempre tive essa mentalidade de organização, de querer fazer as coisas certinhas, tal. Mesmo dando os propensos da gente, não é isso. Mas eu não encontro mais no Brasil um potencial onde eu possa fazer alvo. Porque o que acontece aqui na Itália, e o Zé sabe, tem um reconhecimento que no Brasil não tem. Reconhecimento. Se o Zé ligar para o Zanetti, o Zanetti vai responder. Se eu ligar para o diretor do setor juvenil do Corinthians, o cara... Você entende? Porque tem essa limitação aí mental de que você vai entrar, de que você vai pegar. Eles não são abertos para crescer, para se elaborar. Eles são muito fechados. Aqui também tem isso. Mas isso me limita a voltar para o Brasil. Porque eu não vejo margens de crescer, de produzir, de fazer algo. Porque você não tem espaço. Você tem que criar algo. Isso sim. Mas eu não tenho nem essa vontade. Por falar em Brasil, em Corinthians, que você acabou de citar, você acha que a passagem do Corinthians foi marcante para você? Foi bom para você? Estou falando de sentimento. Foi. Sabe por quê? Porque eu nasci, cresci, Taquera. E eu fiz o juvenil do Corinthians, dos 13 aos 16. Fui mandado embora do Terrão. Depois de 17 anos, eu fui para o Corinthians de novo como profissional. Eu lembro até que quando eu tive a entrevista, a apresentação, falaram, bem-vindo. Eu falei, não, bem-tornado. Por quê? Porque eu já joguei aqui. Aí foi mó alvoroço. Mas eu tenho lembranças ótimas. Primeiro jogo clássico, Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Eu sei, você foi expulso. Quatro minutos, você foi expulso. E a fiel lá. Valeu, valeu, valeu. Opa, vai, vai. Mas... O pronto jogador do meu time foi. Não, por quê? Você é São Paulina. Por que você não falou que era São Paulina, Zé? Você não tinha, né? Caraca. Não, foi o Souza. Eu passei o mesmo aperto que você. O Souza, o Souza. Eu vou promenagear vocês dois, tá bom? Foi o Souza. O Souza, no começo do jogo, quatro minutos eu fui expulso. Aí depois o Ratinho, lateral direito, foi expulso. Vinte e sete minutos. E nós quase ganhamos o jogo ainda. Mas empatamos. Era um momento difícil do Corinthians. Quando chegou eu, o magrão e o amoroso. E nós fomos... Conseguiu. O Corinthians não caiu. Aí depois eu vim embora também por causa disso. Porque a minha esposa, no momento, não se adaptava. Muitos problemas, sabe? Eu não consegui mais. Me readaptar àquela rotina. E o centro de treinamento era piada. Não dava. Nossa. Aí depois melhorou tudo com o Ronaldo. Tudo. Mas nós estamos falando que até hoje você vê situações que têm dificuldades. Mas é assim. E foi essas lembranças que eu tenho aí daquele período. Mas foi emotivamente. Foi muito show. Porque era o time do meu coração. É o time do meu coração. E o que eu não tive a oportunidade. O Cogos tinha sido mandado embora. Mas a gente conseguiu vestir aquela camisa. Não caímos no brasileiro italiano. O Corinthians caiu no ano sucessivo. Foi 2008. Isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E a emoção de Juliana Cristiano? De novo. Ali não tem. Ali é. Não é só a emoção. A emoção, ela é... A gente faz um percurso, Ana Paula, de amadurecimento. Que quando você chega naquele nível, não é que você não sente emoção. Mas você tem um equilíbrio. Você sabe por que você está ali. Sabe? Então, você tem aquela sensação de prazer, de reconhecimento. Mas eu senti mais o suspense da primeira convocação. Tanto no auge, você jogando finais de Brasileiro, Libertadores. E ainda não tinha acontecido. Então, tinha no ar esse suspense. Tanto que nós estávamos no Equador com o São Caetano. Quem que falou? Como foi? Nós estávamos no Equador com o São Caetano. A gente ia jogar Libertadores. Aí o Carlinhos, o japonês, o manager do time naquele período. Nós estávamos no ônibus. Tinha descido, a gente estava indo para o hotel. Para o hotel, nós estávamos indo. E eu escutei o presidente, eles gritando lá na frente do ônibus. A gente estava no fundo, né? Para fazer públicas relações no fundo. Brincantão. Aí ele te chamou e falou, Cezinha, Cezinha, você foi convocado para a seleção. Aí foi uma festa. Mas tinha essa expectativa. Mas por causa do avô, por causa do horário, eu não estava ligado no momento. E aí eles me deram essa notícia. Aí foi uma super festa do clube. Fui o primeiro jogador a ser convocado para a seleção principal do São Caetano, na história do São Caetano. Então, tem muita coisa que... O São Caetano, o São Caetano, o São Caetano forte, né? Era um timaço. Era gente... Todos desconhecidos. Todos. Mas... E quem era conhecido era o Leto, que jogou no Mojimirim com o Rivaldo. E o Zinho, que jogou na portuguesa. Mas eles não jogavam de titulares. Mas eles estavam naquele plantel. Porque eu lembro isso daí. A gente está falando do final, tipo, 99, 2000. Isso. Nós estamos falando da Copa João Avelange, de 2000. Isso. 2000. E depois... Eu não acho. Eu trabalhava em São Caetano. Você? Eu... Você ganhava. Porque o time era super bom. Todo mundo focadaço. O Jair Prisserni, o treinador. O Jair Prisserni, o treinador, ele deu treinos para nós no São Caetano, que o Mantini me deu na Itália. Para fazer você entender o quão importante um treinador que dá confiança, tem métodos, sabe gestir o grupo. Ele deu treinos em que o Mantini, depois na Lásio, me deu. Então, foi um percurso que nós fizemos ali, maravilhoso. Uma ascensão incrível. E muitos jogadores bons foram embora, ganharam espaços. Mas aquele time do São Caetano ficou marcado por aquele percurso saindo da Série B. Porque o que aconteceu naquele campeonato? Ah, sim, isso. Ele saiu da... O Fluminense estava na Série C. Aí, a organização do Campeonato Brasileiro mudou. Copa João Avelange. Por quê? Porque aí, no final do campeonato, foi a última vez que teve o Campeonato Brasileiro com as finais. Depois foi pontos corridos. Então, eles fizeram isso por quê? A Copa João Avelange permitia que os dois primeiros times da Série C e os dois da Série B fossem fazer as oitavas de finais com os quatro primeiros da Série A. Então, foi o São Caetano e o Paraná Clube da Série B. O Remo, se eu não me engano, e o Fluminense da Série C. Jogar contra os quatro grandes da Série A. Nós jogamos, e de volta, contra o Palmeiras. Não, contra o Fluminense. 3x3 no Palácio Cetalha, porque os mandos de jogos nossos eram ali. E depois, no Maracanã, o Ardemar fez um super gol e ganhamos de 1x0. Aí, a mídia falou, deu sorte, chegou agora, tudo bem. Vai ficar contra o Palmeiras. Aí, jogamos contra o Palmeiras, os dois jogos no Palácio Cetalha, ganhamos de 3x2 e 3x1. Aí, todo mundo levantou a orelha. E depois, tinha o Grêmio do Ronaldinho, do Zinho, do Paulo Nunes. Nós ganhamos de 3x2 no Palestra. E depois, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, ganhamos de 3x1. E fomos para a final com o Vasco, onde o primeiro jogo, nós empatamos. Eu fiz o gol, depois o Romário empatou. 1x1 no Palestra Itália. Teve o jogo de São Januário, que os torcedores do Vasco brigaram. Caiu o Alambrado, que o Romário tinha se machucado. Aí, não terminou o jogo. E teve o terceiro jogo, no dia 18 de janeiro de 2001, onde nós perdemos de 3x1 para o Vasco no Maracanã. Mas, sendo finalista do Campeonato Brasileiro, nós adquirimos a vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também para a Libertadores. Da Série B, para a final de Brasileiro e Libertadores. Então, foi uma ascensão, uma coisa absurda. E aí, a gente entrou mesmo. Só grandes clubes, como o Zé falou, você ia jogar contra o Cruzeiro, tinha Giovani, você ia jogar contra o Vasco, tinha Juninho Pernambucano, Euler, Romário, Juninho Paulista. Você ia jogar contra o Grêmio, tinha Zinho, Ronaldinho, Anderson Lima, Nenê. Você ia jogar contra o Fluminense, tinha Roger Flores. Tinha aquele outro, que eu não lembro, um atacante externo, Zé, que é forte pra caramba. Não era o Paulo Nunes, era o outro. O São Paulo tinha um timão, só que não chegou. O Corinthians tinha, mas não chegou. Então, tinham sete, oito times com um elenco forte mesmo. Entendeu? E hoje, isso não tem mais. São poucos. César Futebol Academy. Você tem uma escola de futebol. Vou te explicar. Ela é itinerante. Ela não tem uma base. São stages profissionais que a gente faz com os clubes diletantísticos e não só, tá? Onde eu vou pessoalmente, porque eu tenho essa presença, experimentos com a sua escola. O quê? Eventos, treinos. Isso. Não, são stages. São stages. Por uma semana onde a gente vai nesse lugar, o treinador do time fica do teu lado, segunda você, tá com você, mas você toma o comando do time com os teus métodos, com a tua mentalidade e também tem um confronto. A gente se conversa, fala. Porque eu acredito, como o Zé também vê dessa maneira, todo mundo gosta, muitos não entendem, mas fazem entender que entendem, que os métodos de treino, o teu é válido, o dele também, o dele também, mas o meu, o do Zé e de outros chegaram, nós vivemos, nós fizemos. São válidos todos os métodos, mas o que a gente viveu é o que a gente transmite. Não que um treinador que não jogou futebol não seja capaz, mas nos dias de hoje é fundamental para transmitir esses valores que a gente tem dentro e que a gente viveu e transmitiu naquele momento. Então, então, e a César Futebol Academy, são stages profissionais onde eu vou levar para a metodologia, as minhas ideias, as minhas práticas dentro do campo e eu sou muito operativo. Não é uma base a César Futebol Academy está em Roma, não. Ela é itinerante. Desde 2016, você teve parte do TV na BITS. É, é isso, isso mesmo. Nossa, eu fiz, eu fiz. Foi maravilhoso. Os caras andavam a mil, a mil. Meu Deus do céu. Eu joguei na areia, tal, mas foi pesadão, mas eu aprendi muito. Tanto que o ano passado nós temos agora o Brasil Master Beat Soccer, que a gente fez o tour do ano passado, desse verão que passou aqui na Europa. E o ano que vem a gente vai fazer de novo, mas é Master, é já, né? Eu, o Zé, o pessoalzinho mais, né? E aquele ali do Terra China era o nível top da Itália. A gente fez a Champions League, Campeonato Italiano, Coppa Itália, os caras voavam. Alguém falou aqui, sem falar do gol contra a Itália. Ah, ok. Você fez gol contra a Itália? Na final da etapa, em Milão, foi para os pênaltis contra a Itália, no pit soccer. Aí eu fui e dei uma cavadinha. Só que a areia instável, eu toquei na areia, a bola foi mais para lá. Ainda bem que a bola passou e nós ganhamos a etapa. Legal, legal. E desde 2018, foi lá. A gente já fez de tudo, né, Ana? A gente já fez de tudo. Foi a Lázio Futebol A8 que naquele ano ganhou. A só? O quê? No Brasil tem? Futebol A8? Ah, não. Mas agora tem, agora tem bastante. mas aqui é uma tradição, né? Aqui todos os anos. É, é exclusivo. É, é. E agora também tem esse, tem a Lázio, tem um dos clubes também, mas dos youtubers, criadores de conteúdo. Tem essa, a Liga Calciotto, a Liga Calciotto, que é feita em Roma. E tem a Champions League também de Calciotto, sempre em Roma. Então, desde 2016, você está, você joga desde essa época. Você continua jogando? Não, eu jogo, mas depois, eu mudei, eu parei de jogar na Lázio, Futebol A8, depois, eu joguei em Milão, depois, hoje, onde eu estou agora aqui, que é San Remo, a gente joga, o campeonato vai começar segunda-feira. Exato. Então, a gente joga um pouco de tudo aí, está sempre ativo. Aham. Ó, eu entrevistei o Zé, sábado, e aí eu fiz um tirateima com ele. Eu dei as opções, e ele escolhia uma ou outra. Vou fazer com você, posso? Vai. Então, ó, eu vou te dar duas opções, preciso de óculos aqui. Não, não. Feijoada ou macarrão? Feijoada. Pão de queijo ou pizza? Pão de queijo? Peijo. Estou te entendendo. Você está com saudade do Brasil? Não, mas eu como, mas se eu estiver na mesa aqui, eu vou para onde? Brigadeiro ou tiramisu? Ah, brigadeiro, né? Também não dá, também assim, né? Brigadeiro, lógico. Caetano Veloso ou André Botchelli? Caetano? Zé, eu fiz essa pergunta errada para você, Sábado. Você está fazendo pergunta mais fácil para ele do que para mim, né? As minhas foram mais complicadas. Não, agora eu vou te fazer de novo, porque assim, não, 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 hoje, eu, não, não vou responder. Faz, 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 vai, 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 vai que vai, vai que eu vou estimular, vai. O Zé, não era de que eu queria falar, eu queria falar biad, ó, do Javan ou Biad. Já foi, já foi, já foi, já foi, não respondo. Vai lá, Cezinha, hoje é dia do César, hoje é dia do César. Olha só, eu pagando pelos meus erros. Pelé ou Maradona? Pelé? Pelé? É muita história, é tempos de, eles pegaram um tempo juntinho e tal, mas no futebol, no futebol, o meu modo de ver, que eu aprecio e respeito, são características, mas o que vale? Números, você é número, o que você fez, eu vejo dessa maneira, porque isso serviu para que eu tivesse ascensão, números, jogar, fazer gols, estar em finais, jogar partidas. O Pelé, eu tenho os números, com uma certidade, então, a avaliação que eu faço, é bem técnica, mas que, às vezes, as pessoas optam, porque viveram o Maradona, porque é de Nápoles, e eu respeito, eu aceito, mas a minha opinião é baseada nesses, eu tenho esse, essas... Não tem nada a ver com a nacionalidade, né? Não, 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 é o valor real dos feitos, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Também, né? Também, nacionalidade, Também, Zé, só que, ó, muitos falam, o Messi é fantástico, eu... O Messi, o Messi por quê? O Messi é um talento, o Cristiano Ronaldo, ele é monstro, aplauso, mas ele, ele se criou, que não é fácil, ele é único. É o que você falou, que tá faltando no... Só que a beleza do talento, não tem comparação, já da invenção, da improbabilidade, de um gesto técnico, entendeu? O Cristiano Ronaldo, ele é potência, técnica, precisão, força, ele é um talento aqui, ele... Show, mas o Messi é aquela essência de futebol, que é o que eu admiro. Tá bom. É... Praias brasileiras ou praias italianas? Ah, praias no Brasil, eu frequentei muito pouco, muito pouco, mas aqui na Itália tem praias maravilhosas, por isso, vamos, vamos escolher a Itália uma vez, né? Itália, 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 Itália. Estilo de vida brasileiro ou italiano? Italiano, italiano. Italiano. Tá. se você fosse uma cidade, você seria São Paulo ou Roma? Roma. 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 Por quê? É justificado. Roma porque, sabe, São Paulo, maravilha que seja, mas eu vejo tudo em si, dos momentos que eu vivi, daquilo que representa a Lazio pra mim, do amor e carinho que eu tenho hoje, até hoje, dos adversários, foram momentos mágicos, com dificuldades que eu enfrentei, que eu afrontei, que eu superei, que eu consegui, então tem muitos recursos, altos e baixos, mas a cidade é maravilhosa. Tá, agora pegue o seu coração e dividem em percentual, não podendo ser 50%. Qual percentual você divide pra Itália e pro Brasil? 50 e 50, sabe por quê? Não pode, não pode. Ah, não pode? Eu não entendi. Não sei lá. Não, não, aí não tem como, né? Aí não tem como. Aí vai 51 pro Brasil, não tem como. Porque não tem como. Porque se eu, eu só tenho esse outro 49%, porque eu estive lá. Se não, seria 100%. O Brasil me permitiu o futebol, a paixão, os sacrifícios, a força de vontade, as superações, me permitiram que eu conhecesse a Itália, que eu fui conhecido no mundo do futebol, de um certo nível, por tudo que a gente quer, mas a base, a base foi lá, a base, a gente sai de lá. Então, hoje a gente, nós brasileiros, quando ouvem falar brasileiro, futebol, você já tem as portas abertas, tá? Então, mesmo, isso foi óbvio, com o trabalho, com a dedicação, com tudo que a gente, com qualquer argumento, mas a base foi lá, a base foi o nosso sofrimento, a nossa força de vontade, a nossa superação, o nosso querer dar uma estabilidade, uma condição para a nossa família, e o futebol permitiu que nós, com a nossa capacidade de superação, de querer, de fazer, de conseguir conquistar isso. Então, muito grato pela Itália, por tudo, mas a base é lá, não tem como, não dá, esse 49, esse 51% para o Brasil. Muito legal. Gente, eu adorei, eu fiz aqui, eu tinha preparado um monte de coisa, eu estudei a sua vida inteira, César, eu sei tudo sobre você, e eu reparei muitas coisas assim, mas foi muito melhor do que se eu estivesse perguntando, foi uma resenha muito boa, adorei, muito, muito, muito obrigada por ter participado, o que eu mais li aqui foi a VT, a VT, o pessoal falou também por sua participação, e eu agradeço de coração. Muito obrigado a vocês, de coração, isso aí acontece mesmo às vezes, que o pessoal vem, mas aí a gente começa a conversar, e como a gente está acostumado a falar, a gente já vai, a gente já vai dando linha na pipa, vai embora e começa a falar, e aí atinge toda, sem as perguntas, a gente vai entrando nas respostas, de possível, mas não vai faltar oportunidade, a gente vai ser, a gente se reorganiza, aí a gente segue a tua regia, não, foi ótimo, não, é bacana, é bacana também, porque às vezes, a gente conta passagens, a gente conta passagens, anédotos, experiências, mas, tem, a gente, tem sempre algo, né, que a gente pode fortalecer, com uma pergunta direta, então, isso é importante também, a gente aprecia isso de vocês também, obrigado a vocês. Obrigada, viu? E, Zé, eu estava lendo aqui nos comentários, eu estava querendo rir, porque alguém comentou assim, a minha nona se chamava Maria, e eu a chamava Zé Maria, e você vai ser fã, né? Tadinha da nona. Oi, caramba. Caramba. Ó, queria mandar um abração para o Cicinho, por que Cicinho? Cicinho é um menino que tem uma churrascaria aqui perto, eu não lembro o nome agora, e ele, por que Cicinho? Porque ele trabalhava num restaurante que eu tinha em Roma, e pra mim aparecia o Cicinho lateral direito, aí eu chamei ele de Cicinho, aí ele entrou aqui na live e falou, manda um abraço pra mim, um abração pra você, Cicinho, você sabe que eu te quero bem, você é um cara bacana demais, um abração, obrigado, Zé, obrigado, Ana, a gente se fala, tá bom? Prazer, Zé. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Amém, tchau, tchau a todos. Tchau, 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 tchau. Zé, tá aí ainda? Ah, não tá mais. Então, obrigada a quem participou, obrigada por deixarem as suas perguntas também, nos stories, inclusive, e a gente se vê, sábado a gente tem uma nova live aqui. Obrigada, gente.